Gente, então, hoje eu e minha irmã, a gente trollou minha avó, você gostou dessa trollagem? Não gostei, gente, dessa trollagem, fiquei muito triste, achei que elas tinham pedido mesmo E gente, eu e minha irmã falamos pra minha avó que a gente repetiu de ano Então, gente, se vocês querem ver como ela ficou brava, acompanha o vídeo e assiste até o final Oi, o que que aconteceu? Então, a gente, a gente tá muito triste porque, lembra que ela pode falar que a gente já falou uma coisa séria pra você? Que coisa? É porque... Eu não acredito, você me estudou? É... Ah, tem que estudar pra ser alguém na vida, né, Duda? Não pode, você não faz nada da vida, só estuda, mas tudo bem, dessa vez vai passar Mas ano que vem você estuda bastante pra passar, hein? Não quero, desculpa, entendeu? Sim! Você vai ter um castigo, vai ficar sem celular o ano inteiro Não, não pode ser Você também pediu? Sim! Nossa, eu não tô acreditando, você, Giovana, que se diz que é muito inteligente e decora tudo Ah, não tô acreditando, você também vai ficar sem celular o ano inteiro É um castigo que vocês vão levar Eu posso contar pros nossos pais logo Ah, não posso mentir A gente não quer que tá junto agora Não, mentira não é de Deus A gente tem que contar, ser verdadeiro, falar a verdade Depois eu vou conversar com o seu pai e com a sua mãe hoje E não quero desculpa Não quero desculpa Ai, vocês estão gravando, que vergonha Ai, ela vai mandar um raiar pra vocês Ai, ela vai mandar um raiar pra vocês Ai, ela vai mandar um raiar pra vocês Muito legal Não, mas eu não sei, só pra vocês Você, Edu Não sei Vocês estão me trollando? Sim Ai, não tô acreditando Olha Ai, que alívio Eu tenho certeza que vocês vão passar, que vocês são muito estudiosos Ai Tchau Tchau Tchau